E aí, vindo começando mais um vídeo aqui pra vocês, meus queridos, vocês me mandaram pra mim pelas redes sociais, esse vídeo aqui, hein, deu ruim, as piores reformas do Lata Velha, lá no canal 93, você viu que eu tava curioso, porque, mano, tem muitos carros que o Luciano Hulk fez, que virou meme, velho, de tão ruim que ficou, agora fiquei curioso de ver aqui esse compilado, mas antes, e apertar o pro inscreve no canal que tem vídeo aqui todo dia, sete horas, nove horas da noite, continuo dando vídeo lá pra eles sociais de semana, a programação do canal, a gente tá aqui todos os dias, também tá lá no canal 2, toda semana, batalhando reups e vídeos neto lá também, então inscreve aqui, escreve lá, escreve tudo aí, bora ver esse vídeo aqui, 3, 2, 1, e, peraí. Hoje a gente vai relembrar algumas das piores reformas que rolaram no quadro Lata Velha do Instinto Calderão do Hulk, só de senhora deu pra ver que tá horrível, banco roxo, ruxo, quem gosta do banco roxo, já capricha, um like aqui embaixo, mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tenha vontade, se curtiu o conteúdo desse vídeo, eu peço que você inscreva-se no canal, é de graça, e você não perde as novidades que rolam todos os dias por aí, é de graça, hein, pô. Combinado? Então, bora pro vídeo. Bora. A carioca Elisa é dona desse Chevette 82 e mandou uma cartinha pra produção do Caldeirão, porque ela tinha o sonho de reformar a caranga. Ai, meu Deus. Ela não anda nem mais, né? A roupa dela é colorida, será que eu vou fazer um carro colorido? A Elisa é muito fã da Xuxa. E aí, a produção pensou, vamos transformar o Chevette em um cenário do Xuxa Park, que debate o orçamento. Eles chamaram a Xuxa ainda. E eis o resultado da preservação. Mano, que merda. Seu carro tem? Carro de palhaço, tá ligado? Pô, que que vai sair um carro desse? Câmera de ré no retrovisor. Só pra você botar em casa, a ré vai aparecer uma câmera e uma telinha. Beleza. Motor retificado e preparado para bicombustível. Até o motor colorido, mano. Caralho. Imagina um mecânico que veio no carro desse, depois que quebrou. Por que esse carro é colorido, senhora? Caralho. É legal que os caras destacaram calota como se fosse uma coisa muito boa, né? Não tiveram nem as morais de colocar umas rodinhas. Por isso, você tem. Colocou calota. A câmera aqui dentro, ó. Depois eu mostro para as meninas. Aqui tem uma câmera quando você engatar ré. Aqui tem várias buzinas, ó. Olha que lindo! Ah, não, velho. Ele tem um revestimento de pelúcia inteiro, interno. Ele tá todo acabado. Ficou horroroso. Mano. As irmãs Luanda, Amanda e Thaís tinham um sonho de reformar o carro do carro. A Brasília. Uma Brasília. Sou eterno aqui nessa Brasília. Brasília. A situação da Brasília estava tão crítica que o Luciano quase desistiu de reformar. Carmoça essa Brasília aqui, dona Glória. Não tem nem motor. Não tem nem motor, não tem nada. É só a casca. Deixa eu ver o motor, deixa eu ver o motor. Deixa eu ver o motor, vamos ver o motor aqui. Não tem nem motor. Não tem nem motor. Olha que lixo que tá essa Brasília. Com todo o respeito dando agora. Deixa eu ver. Tudo respeito. Nossa senhora. E eu abriu. Olha que belo o motor, hein. E não liga de jeito nenhum. Ah, tá o motor atrás. Não, tá sem bateria. Eu não tô ligando em Brasília, não. Eu não tô ligando em Brasília, não é Brasília. Uma barbalha dourada com glitter e um japonês de um povo dançando numa discoteca. Juliano, vai contando o que tem no carro aí. É isso aí, Luciano. A gente optou por fazer um trabalho assim que chamasse bastante atenção. Então a gente fez uma pintura metal flake dourado. Senta aí, senta aí, entra aí. Utilizamos aí couro, né, que remete aí ao tecido de oncinha, né. Bastante usado assim pelos rappers americanos, esse tipo de coisa. Bastante usado. Os instrumentos aí do painel são todos de fibra de carbono, você tem DVD, sistema de som incrível aí, um subwoofer ficando sempre no painel, tem mais dois subwoofers aí na traseira, um de cada lado aí. Então vai dar pra vocês fazendo bastante barulho, rodas de aro 17, pneu, pneu, ficha abaixo e muita coisa. E aí, Amanda, o que está passando nessa cabeça cheia de cabelo levantado com spray fixador? Melhor do que nada, o Jean é professor de violão. Ele é dono desse Chevette 74, o Broke estava precisando urgente de uma reforma. Nossa. Mas pra garantir a vaga no Lata Velha, o Jean teve que atacar demais com o Jordan no palco. Essa é a última nota do Jean. Oh, 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 oh meu Deus, oh meu Deus, oh! E depois de tanto esforço, a equipe do Lata Velha achou de bom tom entregar sim o carro pro Jean, só pelo fato dele ser um professor de violão. Roda ele pra gente dar uma olhadinha pro Jean ver daqui antes de eu mostrar. Se for só o vermelho, você ia. Olha a frente, parece um míssil. Olha a frente dele toda limpa, olha a lateral, olha as rodas. É negócio de basquete. A partitura, a tra... O que que tem pra vir de música? Dá uma olhada na lanterna traseira, ó, ó, tudo com partida, tudo com letra de música. O que que tem dentro desse carro, Juliano? Jean, a gente instalou um sistema de injeção eletrônica reprogramável, né? Você acerta ela em tempo real, colocando um sistema de DVD player, sonorização, tudo. Fizemos um kit aí de alto-falantes na frente aí, com qualidade de som, tudo. E tem mais algumas surpresas aí pra você. Não tá incrível, moleque? O seu Barreto trabalha como roupeiro na seleção brasileira e é dono desse Gol G6 aí, bonitão. Ah, um Gol, é. Vamos ver o que vai ficar. Um carro mais atual aí. Comparado aos outros. E por trabalhar na seleção brasileira, olha que genial. Esse foi o resultado do Gol do seu Barreto. Ih, cara, é lá. Carnaval. Olha que competente. Olha o que ele fez com o seu carro. Olha essa traseira. Dá a copa, mano. 24, 70, 62, 58. Ganhando, ganhando. Rodas cromadas, Aro 18, suspensão preparada. A roda eu gostei, hein, galera. Com câmera de ré, DVD retrátil, com telas independentes do banco traseiro. O DVD foi da hora também. Ó, o teto solar é bom. Perfeito. Só a pintura que eu não gostei, mas o resto... Acho que eu ia gostar. Mas essa pintura aí de copa, puta merda. Não, dentro do polegal, dentro do polegal. A pintura, tudo é... Olha o que tá ruim isso aqui. Então, como é que abre? É segredinho. Como é que é? É segredinho. Não entra? Não. Por quê? É barata. Barata? Abriu. Olha só. Vai sair um fantasma daí de dentro, né? Camila e Vitória, valeu o esforço? Você acha que vale a pena reformar essa lata velha destruída? Vale, muito. Vale? Ah, lógico. A família foi muito fofa no seu número como pequena Miss Sunshine. O que não ficou lá? Essas coisas foram o resultado do lugar, que ao invés de manter o estúdio poderoso, né? Imponente do Chevette, o cara transformado com uma espécie de Hot Wheels de camelô cheio de adesivo de chiclete. Tem pintura especial, a base de água perolizada, detalhes em folha de ouro, farol de rodagem diurna, roda de aros 15 personalizada, travas de vidro elétrico, pelicula de proteção solar, interior personalizado, bancos de couro, módulo de som especial, capacitador, superfície, tela de DVD, para a Camila poder ver filmes enquanto a mãe dirige. Ah, né? Ah, né? Aquela foto é real, né? Seis rodam. E por último, e não menos estapafúrdio, temos ele, o logos do seu Luizinho, que o Luciano prometeu fazer um trabalho assim estupendo. Eu vou transformar esse carro. Vou deixar ele lindo. Lindo não é, né? O seu Luizinho ganha a vista como fechadinho. Transformar vai, mas é lindo. É outra coisa. A equipe do programa achou que seria uma boa ideia transformar a profissão dele em carro. E o resultado foi esse aí. Novo logos do Luizinho. Olha a espátula para abrir. Dá uma olhada. Mano, muito... Nossa, que feio, velho. Pode entrar. Uma espátula de pedreiro. O banco todinho de... De tijolo. Até o Luciano ri, velho. Tem a marretinha ali para trocar a marcha. Dá uma olhada. Bota para trás. Mano, esse foi o pior até agora. É, cara. Mano, essa mancineira está muito pia. Olha que vídeo game no carro. Tela de LCD aí, está vendo? Não é isso. Câmera de ré. Quando você engatar ré vai aparecer a ré aí para você poder manobrar direitinho. Sensor de ré, LEDs espalhados pelo carro inteiro Quando você andar de noite, teu carro vai parecer que tá flutuando Que ele é todo azul embaixo O negócio tava tão esdrúxulo que nem o Luciano se aguentou Revestimento em pastilha cerâmica Só tem que tomar cuidado se você passar algum baile de carnaval Ou se você parar na porta, é capaz dos caras fazendo xixi Achando que é parede de banheiro Até ele zoa, mano Tão feio Abandonado Esse cara abandonou o carro Com certeza esse último Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei Tá doido Mano, esse último foi o pior de todos Tão pior que o cara abandonou o carro Nem conseguiu vender Caralho Eu acho que o melhor ali do vídeo Todos são ridículos Principalmente as pinturas Mas o melhor ali foi o gol, tá ligado Colocou um DVD ali e tal Mas o resto Caralho, mano Quem é o designer Desse Luciano Hulk Que vê assim, não Vou pintar desse jeito aqui Eles vão gostar, mano Deve ser uma criança de 5 anos E aí galera, isso aí foi Deu ruim As piores reformas do Lata Velha Do canal 90 Comenta o que você achou desse vídeo Canal 90, primeiro clique aqui na descrição Continua mandando vídeo Lá pelas redes sociais Vou deixar outros vídeos aqui Vai embora não Tem muito vídeo bom Pra gente assistir juntos aí Então, ó Passa a Maratona reagindo E a gente se vê nos próximos vídeos Tamo junto Nós somos E tchau E aí E aí E aí